E aí galera, beleza? Sexto pôs mais uma vez Estamos aqui na doja Rã Nervosa Indo pra casa É, hoje não deu pra vir de moto Tava freio demais Ó E um amarelo E aí galera, beleza? Então Muito obrigado aí pelos Mais de 4.400 inscritos no canal Já estamos aí Quase na marca de 4.500 Né? Tava 4.480 Alguma coisa Ainda agora Né? Hoje é quinta-feira Amanhã, né? Sexta-feira É dia de já começar o movimento Tomar uma gelada Tranquilamente Caramba, o negócio esquentou pra caralho Deixa eu esfriar aqui um pouco o ar Acabou de passar pela Golden Gate Rapaz, vocês viram lá? A velhinha embaçando comigo Lá no guichê No vídeo anterior Ah, te cantar Isso é videotape? Ah, videotape não, minha filha Que é Memory card mesmo Negócio Não tem nada de tape É É Agora eu fiquei doce Que igual caramelo Tô tirando onda de R1 Amarelo Ih, ih, ih Que eu gosto é o bicho Quer mandar um abraço Meu brother Japa Pra toda a família dele Pro seu Cabral Pra Dona Tânia Pro irmão dele também Pro Gabriel E pra esposa do Gabriel Né? São brothers meus aí Pro Vespão Pra mãe do Vespão Pro pai do Vespão O Ismael Black Meus brother lá de Palmas Rodrigo Bala Clésio Júnior Dieguinho Alemão Lá do Mavericão Amarelo Né? Meus brother lá de Palmas É, meu irmão Tá achando o quê? A gente não tá aí pra tomar ainda não Mas Esquenta não Se Deus quiser Estaremos aí aqui uns dias pra Tomar uma gelada Rádio Skol Ó Ó o modão Curgindo a Rádio Skol, né? Só de leve Skol sertaneja Mal matada Ela usa saia purta Ela gaza Ela é deporna E o povo grita em coro Ela é mergul de som A danada é gostosona Eu vou voltar a tomar cerveja Aqui a tristeza bate longe Bate com a cara na pedra Que não tem mal tempo Que não tem mal tempo E aí E aí Música 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 Então o pessoal perguntando direto aí pra mim se está difícil tomar emprego, como é que está o lance de trabalho aqui, se compensa vir pro lado de cá. Olha, se você quer trabalhar mesmo, meu amigo, compensa. Né, se você se dedicar, procurar um, procurar fazer um serviço bem feito, sempre de qualidade, aqui você tem o reconhecimento. Seja em qual for a área, reconhecimento de que maneira. Né, você consegue aí, dar uma melhora na renda, mensal né. Você pega uma credibilidade e as pessoas que vêem que você faz um bom trabalho aqui, sempre que vêem que outras pessoas precisam, elas te indicam. Pra você ir lá e fazer um serviço, entendeu. Pra mim foi, graças a Deus, no começo, quando eu cheguei aqui, eu já, através de alguns amigos que eu já fiz logo quando eu cheguei, e de amigos que já moravam aqui, que eu já conheci do Brasil, mas que já moravam aqui, né, consegui um emprego aí, de, de, de fazer entrega. Era, era tipo um, uma maletinha com os exames médicos, eu levava de uma clínica pro hospital, e esse foi o meu primeiro emprego, aqui. Eu fazia uma rota, levava os remédios de um hospital pro outro, é, de uma clínica pro hospital, onde eles recolhiam o sangue, faziam os exames, e eu tinha que levar pra esse hospital, indo e voltando. Eu já expliquei isso no vídeo aí anterior, né, e, mas aí o que aconteceu, né, eu queria trabalhar na minha área, então o que eu fiz, eu peguei uma lista de telefone, a yellow page aqui, as páginas amarelas, e procurei empresas, é, dentro da área que eu trabalho. Fui nas páginas, comecei a folhear as páginas, entendeu, não falava nada de inglês. Aí, graças a Deus, eu tive a sorte de achar, falava muito pouco inglês, não é que não falava nada, mas comparado com, aliás, hoje, até hoje, ainda não falo inglês, assim, erro muito, meu inglês não é aquelas mil maravilhas, mas eu consigo trocar uma ideia, consigo pagar um sabão se precisar, entendeu, me viro bem, não dependo de ninguém, assim, pra poder resolver as coisas, né, pra, de repente... E, então o que eu fiz, eu procurei, procurei na lista telefônica e, de página em página, e aí acabei achando uma gráfica brasileira aqui, que até hoje eu tô nela, né, e, graças a Deus, eu consegui me encaixar lá dentro dessa gráfica, fazendo o que eu fazia no Brasil, que é ser gráfico designer, desenhista gráfico, né, arte finalista. E, as coisas vêm vingando, já tem 5 anos que eu tô na empresa, o meu patrão se tornou, não só um patrão, se tornou um dos meus melhores amigos aqui, ele tem uma consideração muito grande por mim, e eu tenho uma consideração muito grande por ele, o respeito também, não só por ele, mas pela empresa dele. Eu já tive a oportunidade até de ganhar um pouco mais em outras empresas, correndo, onde eu fiz algumas aplicações, mas aí eu tinha que dirigir o dia inteiro, dirigir 300 milhas por dia, ia ficar dirigindo o carro o tempo todo, então eu corri o risco muito de tomar multa ou acidente, então eu preferi ficar atuado na minha área, ganhar um pouco menos e correr menos risco nas estradas, entendeu? Então foi por isso que também eu fiquei na gráfica. E as coisas com os anos foram melhorando, graças a Deus não tá ruim, mas pode melhorar, né? Mas pra melhorar a gente tem que correr atrás. Então é o seguinte, se a pessoa quer vir e quer trabalhar na mesma área que sabe fazer alguma coisa, que sabe atuar, que tem profissão própria já, que tem um conhecimento técnico, a pessoa tem que chegar e correr atrás disso, entendeu? Porque senão você fica só trabalhando em serviços que não é o que você gostaria de estar fazendo, entendeu? E quando você trabalha num lugar e faz uma coisa que você não é a coisa que você gostaria de estar fazendo mesmo, aí fica difícil, né? Não fica... Apesar que às vezes quando ganha muito bem, aí tudo bem, né? A pessoa se acostuma, acostuma rápido, né? Agora quando não ganha tão bem, ainda tá fazendo um serviço que não é dentro da área que ele esperava, aí não dá prazer de tanto de trabalhar e tal. Porque quando você trabalha na área que você atua, no que você sabe fazer, no que você é bom pra fazer, você se sente mais feliz, mais tranquilo pra realizar o trabalho. Porque você sabe que ali você tem condições e tem conhecimento do que você está fazendo. E também tem outro, se você não souber fazer nada, vem e aprende. Entendeu? Quem não aprende, acostuma. Isso é meu tio João Branco, irmão do meu pai, que fala, quem não aprende, acostuma. Tem gente que aprende a fazer só um tipo de coisa e fica ali, às vezes, bitolada a certos trabalhos que não dão tanta renda e tem medo de encarar um outro negócio e, de repente, pode ser mais lucrativo. Então, basta ter coragem aí, de repente, procurar um outro ramo que também seja de interesse. Sei que você largar uma coisa que você sabe fazer pra começar uma outra sem ter conhecimento é difícil, mas se você não vai ter conhecimento em outros trabalhos, se você não procurar, aprender, você não vai aprender, não. Ninguém aprende por você, só você mesmo que tem que correr atrás e chegar junto e mandar ver. Beleza? Então, é isso aí, só trocando uma ideia, mais uma vez. Tem muita gente aqui que vem com diplomas recém-formados do Brasil, outros formados aí já há algum tempo. E chegam aqui e não conseguem atuar na mesma área, mas pelo menos conseguem ganhar mais aqui, trabalhando em outro tipo de serviço. Do que se estivesse no Brasil, trabalhando na área em que se formou. A Paula Fernandes. Tô com vontade de enfrentar o mundo, se é pra sempre o guia do seu coração. Sou a metade de um amor que vive, uma poesia em forma de canção. Sem você, sou caçador sem canção. Sem você, sou caçador sem canção. É, manda um abraço pro meu brother e comand... Que aí de... Como é que é o nome da cidade do cara, rapaz? Eu... Ah, esqueci agora, mas o comandante é o comandante Sílvio Benincy. Acho que é Benincy mesmo. Um grande abraço aí, meu brother. Se eu tô ligado, você tá sempre acompanhando o Tio Coz aí. E tamo junto. Espero que você e sua família tenha aí um... Não só a sua, mas de todas as pessoas que estão acompanhando o canal. Tenha um Natal maravilhoso aí, fraterno. É... Com muita alegria. Muita união, paz. Né... Muita cachaça. Hehe. Muita comida boa. Muitos presentes. Muitos amigos reunidos, família. Caiu o sinal aqui. Sempre caiu o sinal aqui da internet. Né... E também... Um feliz ano novo aí pra todo mundo. Um feliz ano... Novo, né? Acabando 2012 agora. Vai começar a dormir 13 ano que vem. Se Deus quiser, vai ser um ano maravilhoso também. Porque esse ano, graças a Deus, foi um ano bom. Foi um ano tranquilo. Um ano de muitas vitórias. Muitas conquistas. De muitos objetivos alcançados. Um deles é a minha R1 Nervosa. Que eu comprei esse ano. Já é minha terceira moto aqui nos Estados Unidos. Minha primeira moto foi uma Yamaha R6. 2002. Aí depois foi pra uma... Fui pra um R1 Azul 2003. E agora eu tô na R1 2001. Ou 2006. Amarela. Edição especial. Nervosa e cabulosa. Né? E uma Americal na garagem. Que ali é a nave, né? Ali só sai... Né... De vez em quando. Só pra... Porque você sabe, né? A máquina daquela ali é só de vez em quando. Ali é que nem... O melhor brinquedo que quando você é criança tem, né? Ninguém põe a mão, né? Você só brinca de vez em quando que é pra não estragar. Hehehe. Muita gente fala assim, né? Pô, se eu adiasse o Mavericão desse eu só andava nele. Aham. Vai. O bichão faz 3, 3 quilômetros e meio por litro. Se pisar faz 3. Vai andando no Mavericão. Todo dia você vai ver. Vai sobrar nem pra fazer o supermercado no final do mês. Nem pra pagar as contas. E o bichão tá bruto, filho. Tem só 340 cavalos. Tá entre 320 e 340 cavalos de força. É um motor de 302, câmbio 5 marchas. Roda 020. E aí é aquela nave que vocês viram aí nas fotos e nos vídeos, né? Nas fotos aí no meu link aí no Facebook. Falando nisso. Aí na página do Chocos aí lá do lado direito. Vocês vão ver aí, tem um linkzinho da minha página lá no Facebook. Quem quiser adicionar lá, é muito bem-vindo. Dá uma clicada lá. Lá tem umas fotos. Tem umas fotos da minha antiga lancha. Que agora, a lancha agora, sabe com quem que tá? O meu brother Xander. Lembra do Xander? O Rá, Rá, Rá. O Ré, Ré, Ré. E põe um gelinho assim. Rá, Rá, Rá. Tomando lá em casa comigo. Pois é, ele que é o novo proprietário da máquina. Tá lá zerada. O Xander, ele gosta muito de mexer com o Neóide, Poção e carro. Essas coisas. A lancha tá do mesmo naipe. Tem 10 trixiais. Tem 2 de 12. Umas cornetas lá. Uns tweeter. Sonzinho bacana lá, velho. Sonzinho da bichinha toca legal, moço. Toca, mas toca o terror mesmo. Esse ano ele falou que vai pôr uma torre nela. Daquelas torres de alumínio. De puxar a pessoa pra fazer o wakeboard. Ou então pra puxar a boia. Porque é com a torre fica melhor, né? Pra puxar a pessoa. Então é isso aí, galera. O vídeo vai se encerrando por aqui. Porque senão vai ficar muito comprido. Hoje, quinta-feira. Deixa eu ver. Hoje é dia 19, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Que dia que é hoje. Hoje é dia 20. Dia 20 de dezembro. Amanhã é o dia do fim do ano, né? Fim do mundo, quer dizer. E a gente se vê aí, então, que no próximo fim do mundo também. Porque, afinal de contas, 2002, 2000, 2001, 2003, 2004, 2007. Tudo foi fim do mundo, né? E eu acho que a gente passou por todos eles. Ileso. Então, se Deus quiser, vamos passar por mais esse. Vamos tomar uma gelada pra comemorar. 2013, chegando aí. E é isso aí. Pode crer, maluco. Então, é isso. Tamo junto. Jogoso. Na Doge-Ram. Ovelha negra. Cabulosa hoje. Tá meio sujinha a bichinha ali. Tem que dar um grau nela. Um grauzinho, né? Porque essas últimas semanas não tô chovendo muito. Amanhã depois vai chover também. Então, a gente acaba não lavando, né? Mas tem que parar a chuva de novo. E a gente dá um grau na nervosa. Então, falou. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Grande abraço. Fiquem com Deus. E chama que é nóis. Como diz meu brother, Maikão. Falando nisso. Um grande abraço, Maikão. Pra você. Pra sua família. Pra todos que acompanham o Maikão aí também. O Mike 9MMM aí no YouTube. Pra todos que acompanham também o tiozão. KLE-621. Um abraço pro tiozão. Pra família dele. E também aí pro patrão dele. Que é o Chorão do Charlie Brown. E pra toda a banda lá. Foi muito legal ter visto o reconhecimento lá. Durante um show lá do Charlie Brown. Que ele e o tiozão tava lá. E foi chamado no palco. Foi bem bacana isso aí. Então, fique aí. Um abraço, tio Coz. E até a próxima. Um abraço. Falou. Até a próxima.